Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sexta-feira eu gravei um vídeozinho, um vídeo bem curtinho mostrando lá a nossa obra como está. Sexta-feira foi dia de bater a laje, o pessoal conseguiu finalizar a laje tudo num dia só, foi um dia bem puxado de trabalho para eles e eu quis fazer uma merenda, fiz um pão de queijo, coei um cafezinho bem fresquinho para levar para eles e eu filmei lá um pouquinho para vocês. Não deu para ficar conversando porque eles percebem que a gente está filmando e muita gente não gosta de aparecer, mas o que deu para gravar lá eu gravei e espero que vocês gostem do vídeo. Para quem não é inscrito no canal eu convido você a se inscrever, acompanhar aí a nossa obra aqui no canal, vai ter muitos vídeos falando a respeito da obra e ainda falta muita coisa para concluir a casa. Deixe seu joinha para ajudar aí no crescimento do canal, seu comentário, que isso é tudo é muito importante, né? Então vamos ao vídeo. Tchau, tchau. Então pessoal, aqui eu assei um pão de queijo, vou estar levando ali para os pedreiros, hoje é dia de encher a laje, né? Eles estão lá na tarefa árdua, né? E dura e eu vou levar vocês comigo. Vou lá levar esse lanchinho para eles, depois coer um cafezinho fresquinho, esse pão de queijo eu fiz a massa dele ontem e hoje eu só enrolei e coloquei para assar. E aí, já? E aí, já? E aí, já? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.